O documento lá e, de repente, você liga para o nosso amigo. André, de repente, você já pode ir lá, não sei, pegar as matrículas. Não adianta eu escrever. Entendeu? A segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam um registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando do registrar presença e posicione o digital no comando. Só para eles. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, no artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-se aprovada e solicita a subscrição da mesma. Essa reunião se destina a receber e discutir votações e proposições da comissão. Belo Horizonte, 4 de abril. Senhor deputado, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável convida a sua excelência e os membros da comissão para audiência pública ser realizada no próximo dia 19 de abril, sexta-feira, às 17h, na Câmara Municipal de Três Marias, situada na Avenida Felino Miller, 205, no município de Três Marias, informa-lhe que a reunião tem por finalidade debater os impactos socioambientais decorrentes da implantação de uma usina fotovoltaica no lago de Três Marias, onde está localizada a usina hidrelétrica de propriedade da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Atenciosamente, Tito Torres, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, o requerimento de número 7.813, barra 2024. Senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103.3º A do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional de Minas Gerais, Senar Minas, em Belo Horizonte, pedido de providências para que, em parceria com o SEBRAE, seja implementada a área mineira da Sudene, a tecnologia de armazenamento de água das chuvas e, semelhante, adotada aos sertões do Alagoas. Sala de Comissões, 25 de março de 2024, Assina Gil Pereira. E o requerimento de comissão de número 7.814, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita a Cacimbinhas, no sertão de Alagoas, para conhecer o projeto que está sendo implantado pelo SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com o SEBRAE, que visa abastecer barragens subterrâneas com a retenção de águas das chuvas. 25 de março de 2024, Assina Gil Pereira, presidente dessa comissão. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, aprovado os requerimentos de autoria do deputado Gil Pereira. Indagam aos deputados que se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Busco. Senhor presidente, deputado Bim da Ambulância, que no momento preside esta sessão, também manifestamos a satisfação de termos, aqui nesta reunião ordinária, a presença do nosso decano aqui desta casa, deputado Arlen Santiago, também presidente da Comissão de Saúde. Senhor presidente, gostaria de aqui manifestar a nossa satisfação e, ao mesmo tempo, já fazer o convite aqui para todos os membros desta comissão para estarem participando conosco no próximo dia 22 da audiência pública desta comissão, juntamente com a CEMIG FAENG, na cidade de Araxá, na minha querida cidade de Araxá, tendo como principal objetivo debater junto à CEMIG a questão da falta recorrente de energia, não só em Araxá, mas em toda a região, sobretudo no setor rural. Nós sabemos que, desde o ano passado, neste ano, a falta de energia tem sido, de forma constante, causando prejuízos incalculáveis, tanto aos empresários, bem como também aos produtores rurais. E nós sabemos que isso está acontecendo por uma série de motivos, e nós queremos, juntamente e, através dessa comissão, promover um amplo debate, sobretudo com a classe ruralista, com empresários do setor do agronegócio, e, é claro, de forma muito importante com a CEMIG, para que realmente nós possamos ter, por parte da CEMIG, propostas imediatas com relação às ações para sanar esse problema. Então, quero aqui deixar esse convite aqui reforçado e já aproveitar também a audiência da Assembleia, das redes sociais da Assembleia, para convidar toda a classe de produtores rurais, sindicatos rurais, de Araxá, de Ibiá, de Pratinha, de Campos Altos, de Medeiros, de Santa Rosa da Serra, de Perdiz, Pedro Nopes, Santa Juliana, de Nova Ponte, de Itapira, também convidar o pessoal lá da cidade, Sacramento, o pessoal de Conquista, enfim, de toda aquela região que tem sofrido o deputado Arlen Santiago frequentemente com essa situação de falta de energia. Então, não podemos mais conviver com essa situação. Nós sabemos que a CEMIG, através do governador Romeu Zema, está promovendo os investimentos como nunca existiu na sua história, há exemplo do programa Minas Trifásico e também da construção de novas subestações. São 18 bilhões de investimentos, isso pela primeira vez na história da CEMIG, dentro deste atual governo, o governador Romeu Zema, mas nós sabemos que esses produtores rurais não têm como aguardar esses projetos. Eles precisam de uma solução para agora, para de imediato, para que os prejuízos possam ser minimizados, porque nós temos produtores rurais constantemente, o presidente Binho, tendo que desfazer de milhares de litros de leite, porque, por falta de energia, a temperatura não está dentro daquela determinada pelos laticínios, e os laticínios, por sua vez, não recebem esse leite. Então, são milhares de litros de leite que são jogados fora, causando esse prejuízo muito grande, sem dizer o prejuízo do rebanho, porque o nosso amigo deputado Arles Santiago sabe disso, que o rebanho, se passar da hora de ser ordenhado, automaticamente essas vacas desenvolvem um problema de mamite, de mastite, e, com isso, a perda de produção e também de mamas dessas vacas. E uma vaca dessa, que pode custar 10 mil, 15 mil, se ela perder uma mama, se ela perder um peito, ela passa a valer o preço de abate. Então, é realmente um prejuízo muito grande para esses produtores rurais, sem dizer dos próprios alimentos, das famílias, que estão perdendo por falta de energia. Então, o caso é sério, o caso é grave, e nós precisamos levar uma solução para essas pessoas, para essa classe tão importante que é a classe ruralista. Então, espero poder contar com a presença de vossas excelências, e, sobretudo, da CEMIG, da FAENG, que está junto conosco nessa batalha, e, é claro, de uma forma especial, contar com a presença também da classe ruralista, dos nossos sindicatos rurais. Então, anota aí, dia 22 de abril, às 13 horas, na unidade do SESC em Araxá. À frente dos trabalhos, agradeço a presença do nosso decano, deputado Arlen Santiago, nosso membro, papai, o padrinho ali, ainda mais com essa semelhança toda, é papai, padrinho, deputado Bosco, Tito Torres aqui também. Tito Torres, nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, já está acompanhando aqui os trabalhos da Minas e Energia, cumprida a finalidade da nossa reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos. Vão rompendo, que é só para dar um gás. Oi, filho! Oi, filho!